E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Vídeo Aula IFC, eu sou o professor Júnior e esse é mais um vídeo nosso da série sobre lógica e programação. Fica ligado aí que hoje mais uma vez a gente vai comentar uma lista de exercícios. E aí pessoal, sejam bem-vindos então de volta a mais um vídeo nosso. E no vídeo de hoje a gente vai começar a fazer comentários a respeito das nossas listas de exercício de desenvolvimento de algoritmos propriamente ditos. Então hoje a gente vai começar a colocar a mão na massa, ok? Só que primeiro é importante que vocês tenham feito, tentado solucionar essa lista antes de assistir esse vídeo para que a gente possa já comentar a partir das respostas que vocês têm e das dúvidas que venham, por certo, surgir aqui na resolução deste algoritmo, ok? Vamos lá. Então já vamos logo partir para o primeiro algoritmo que fala o seguinte. Faça um algoritmo para escrever na tela a frase Hello World três vezes uma do lado da outra. Vamos lá para o código. Esse então é o nosso algoritmo que tem por função escrever na tela a frase Hello World três vezes. Vejam só. Nós temos o comando escreva e o escreva L. O comando escreva simples, ele tem por função escrever uma informação na tela uma do lado da outra. Ele não vai para uma nova linha. Já o escreva L, por sua vez, ele sim, ele escreve na tela a informação e passa o cursor para a linha de baixo, para a linha seguinte. Então, no nosso caso aqui, o exercício pedia, faça um algoritmo para escrever na tela a frase Hello World três vezes uma do lado da outra. Nós temos que decidir se a gente vai usar o escreva ou escreva L. Nesse caso, como é uma do lado da outra, nós vamos usar o comando escreva. Eu não tenho nenhuma variável. É preciso que a gente reflita sempre o seguinte. Eu tenho... Quais são as minhas entradas desse algoritmo? Nesse nosso caso, nós não temos nenhuma entrada. O usuário não vai me fornecer nenhuma informação, nenhum dado. Qual é o nosso processamento? O processamento e a saída, nesse caso, você acaba se confundindo porque é justamente escrever na tela essa frase três vezes uma do lado da outra. Então, a gente vai usar o comando escreva, escreva Hello World uma do lado da outra. Então, escreva Hello World e repete o comando mais duas vezes. Ok? Vamos testar, ver se funciona. Menu Run, rodar o algoritmo. Então, a tecla de atalho é F9. E eu vou ter aqui a telinha, a frase Hello World escrita três vezes. Ok? Uma do lado da outra. Percebam, antes da gente continuar, percebam que aqui a gente tem a área de visualização de resultados. Então, Hello World três vezes uma do lado da outra. Ok? Vamos para o nosso segundo exercício, então. O segundo dizia o seguinte. Faça um algoritmo para escrever na tela a frase Olá Mundo três vezes uma abaixo da outra. Então, agora a gente tem uma abaixo da outra. Vamos dar uma olhadinha nesse código aqui, então. Faça um algoritmo para escrever na tela a frase Olá Mundo três vezes uma abaixo da outra. Se é uma abaixo da outra, a gente vai usar, então, o Escreva L. Tem alguma entrada? Não tem nenhuma entrada. Portanto, eu não vou precisar de nenhuma variável. O meu processamento também não exige nenhuma variável. Não precisa declarar nada. Ok? Então, o algoritmo Olá Mundo não tem uma variável. Escreva L Olá Mundo. Escreva L Olá Mundo. Escreva L Olá Mundo. Ok? Escrever L vai garantir que fique uma embaixo do outro. Vamos executar para dar uma olhadinha. Rodar o algoritmo ou F9. Está aqui a tela simulada do nosso programa. A frase Olá Mundo uma embaixo da outra três vezes. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos lá para o nosso próximo código. Ok. Faça um algoritmo que leia o nome e o sobrenome de um aluno e escreva o seu nome completo com espaço entre eles. Vamos refletir. Quais são as nossas entradas aqui? O que o usuário vai fornecer? Bom, as nossas entradas são o nome e o sobrenome. Ok? Então, qual é o meu processamento? O meu processamento é a concatenação dessas stringas do nome e sobrenome. É juntar as duas, colocar um espaço no meio e esse é o meu processamento. E qual é a saída? A saída é o nosso nome completo. Ok? Então, eu vou precisar de duas variáveis. A variável nome e a variável sobrenome para armazenar o que vai sendo digitado pelo usuário. E eu declarei elas do tipo carácter. Então, vamos lá. Escreva, digite o nome do aluno, leia nome. Escreva, digite o sobrenome do aluno, leia sobrenome. E então, o que eu vou ter aqui? Escreva o nome completo é nome mais, abre aspas, espaço, fecha aspas, mais sobrenome. Este comando aqui, galerinha, o que ele faz? Este comando aqui, ele pega o conteúdo da variável nome, junta com um espaço e une isso tudo ao sobrenome. Ok? Então, a gente vai ter aqui na tela o nome completo com o espaço entre eles. Vamos testar. Rodar o algoritmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Digite o nome do aluno, Pedro. Digite o sobrenome do aluno, Silva. O nome completo é Pedro Silva. O nome completo com o espaço entre eles. Ok? Fim da execução. Vamos para o próximo. O nosso exercício número 4, ele diz o seguinte. Faça um algoritmo para ler 3 números do tipo real e calcular a sua média. Muito simples, exercício clássico, né? Faça um algoritmo para ler 3 números do tipo real e calcular a sua média. Então, quais são as minhas entradas? As minhas entradas, aquilo que o usuário vai me digitar, vai me fornecer, são os 3 números, né? Faça um algoritmo para ler 3 números do tipo real. Então, as minhas entradas serão 3 números do tipo real. O processamento é a média e a saída, então, é justamente essa média que foi calculada. Então, vamos lá. Eu vou precisar aqui de 4 variáveis, né? N1, N2 e N3, eu chamei para que o usuário possa digitar os 3 números que o algoritmo pedia. E uma variável do tipo média, todas declaradas do tipo real. Então, vamos lá. Nós vamos primeiro fazer as nossas entradas, né? Escreva, digite o primeiro número, leia N1. Digite o segundo número, leia N2. Digite o terceiro número, leia N3. Com esses 3 comandos, nós já fizemos, então, as nossas 3 entradas, aquilo que o usuário vai me fornecer. O que me falta fazer agora? Falta fazer o cálculo da média, fazer o processamento desse algoritmo. Que é o quê? Porque média recebe N1 mais N2 mais N3, dividido por 3. Usei parênteses aqui para garantir que essa soma seja executada primeiro. E depois, no resultado dessa soma, eu divido por 3 e eu tenho a média. Fiz as minhas entradas, calculei o meu processamento, me falta o quê? Agora, fazer a saída, que é mostrar na tela essa média que foi calculada. Então, escreva a média dos 3 números é a variável média. Percebam que o comando escreva, ele tem uma sintaxe bastante particular aqui, né? A gente tem o comando escreva, abre parênteses, aspas, a média dos 3 números é, fecha, dois pontos, eu usei aqui, fecha aspas. Esse trecho do comando, essa primeira etapa do comando, vai simplesmente colocar na tela essa frase. Essa vírgula me indica que agora eu tenho mais alguma informação que deve também ir para a tela, que nesse caso é o conteúdo da variável média, ok? Vamos dar uma olhadinha como ficou, rodar o algoritmo, vamos lá. Digite o primeiro número, vou digitar o número 10, primeira nota. Percebam que aqui na lateral a gente tem uma área das variáveis de memória. Então, aqui o Visual G vai demonstrando para a gente as variáveis que foram criadas, o tipo dela. Lembrem que a gente tem aqui variáveis todas do tipo real, então aqui variáveis do tipo real. E à medida que eu for digitando os números aqui, ele já vai armazenando, o comando leia vai armazenando na memória, aqueles dados que foram digitados. E o Visual G demonstra para a gente o conteúdo dessas variáveis. Vamos lá. Digite o segundo número, vou digitar 5. Percebam que já apareceu aqui no N2, o número 5. O terceiro número é o 7, ok? O nosso próximo comando foi o comando de cálculo da média, que está aqui ele. O cálculo da média deu 7.33. E aí depois o nosso comando de saída é a média dos três números é 7.33336, ok? Então, outro algoritmo bastante simples que demonstra o uso das entradas, o processamento e a saída, e essa ocupação das variáveis na memória, ok? O nosso próximo exercício, ele fala o seguinte, altere o algoritmo anterior para formatar a saída de um número real, de modo que ele tenha duas casas depois da vírgula. Lembre-se que a sintaxe para este comando é variável 2.4, 2.2. No exercício anterior, a gente viu que ele mostra a média com diversas casas depois da vírgula. E isso não nos interessa. Então, o que nós vamos fazer? Muitas vezes, essa quantidade grande de casas depois da vírgula atrapalha a visualização pelo usuário. Então, o exercício pede muito bem que a gente altere o seu algoritmo anterior, fazendo a formatação dessa saída. Então, o exercício é exatamente igual, né? A gente tem as quatro variáveis do tipo real. Nós temos as leituras, né? Como ele escreva, digite o primeiro número, leia em um, e assim por diante, as nossas leituras, que seria mais ou menos a coleta dos dados que o usuário vai nos fornecer para o processamento. Eu tenho o processamento, mais uma vez, exatamente igual ao anterior. Então, a soma dos três números entre parênteses, para forçar essa soma, dividido por três. Então, até aqui, é exatamente como a gente já fez no anterior. Eu vou ter a média. Depois, então, a gente tem justamente essa saída que é mostrando na tela o resultado. E aí, eu tenho, então, o que o algoritmo me pede, que é a formatação, vejam aqui, a formatação da saída. Essa formatação da saída, como nós já vimos nos outros vídeos, vai fazer com que o conteúdo da variável média seja mostrado na tela, com quatro casas totais, sendo duas casas depois da vírgula. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Executar, rodar o algoritmo. Vamos ver aqui. Observem a ocupação das variáveis na memória. Então, eu tenho o 7, primeiro número. Segundo número, eu vou digitar 5.65. Terceiro número, eu vou digitar 7.50. Vejam só. Como resultado, a variável média, nós temos 6.7166 e assim por diante. Então, esse número seria mostrado na tela por inteiro. Só que não interessa ao nosso usuário todas essas casas depois da vírgula. Então, o comando média 2.4, 2.2 formata a saída de modo que a gente tem aqui, somente duas casas depois da vírgula. E aí, ele faz, claro, aquele arredondamento que já é tradicional. Ok? Então, nós temos aqui a saída formatada e mais agradável para o usuário, de maneira que ele possa entender essa saída e, enfim, utilizar esse número para outras coisas. Ok? Então, o nosso próximo exercício fala o seguinte. Faça um algoritmo que leia a base e a altura de um triângulo retângulo e calcule e escreva a sua área. E ele fornece a fórmula. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. De novo, vamos refletir. Quais são as nossas entradas aqui? Veja no enunciado. Faça um algoritmo que leia. Faça um algoritmo que leia e indica que ele vai informar, então, as nossas entradas. Que leia a base e a altura de um triângulo retângulo. Essas são as minhas entradas. A base e a altura de um triângulo retângulo. Vamos lá. Eu declarei as variáveis base e altura do tipo real e, naturalmente, declarei a variável área, porque eu vou precisar de uma variável para fazer o cálculo da área desse triângulo retângulo. Todas elas do tipo real. E a gente inicia pelas nossas entradas. Digite a base de um triângulo retângulo e digite a altura de um triângulo retângulo. Porque essas são as minhas entradas definidas pelo algoritmo. E eu fiz a leitura, então. Leia a base e leia a altura. A partir desse momento, eu sei o valor da base e o valor da altura e posso ir já direto para o processamento. Então, a área recebe a base vezes a altura dividido por 2. Eu preciso colocar parênteses aqui? Base vezes a altura dividido por 2? Não, né, gente? A gente sabe que a multiplicação e a divisão não têm precedência uma em relação à outra. Então, é executado de fato aqui primeiro a aparecer. Nesse caso, o algoritmo vai resolver primeiro essa multiplicação para depois a divisão. Fiz as minhas entradas, o usuário digitou esses valores. Tenho aqui o meu processamento, quer dizer, o cálculo da área. Me resta o quê? Mostrar na tela o valor dessa área. Então, escreva. A área do triângulo retângulo é vírgula ao conteúdo da variável área. Vamos executar para ver? Vou dar algoritmo. Está aqui. Digite a base do triângulo retângulo. 5. Digite a altura do triângulo retângulo. Então, a área de um triângulo retângulo é 15. As variáveis já ocupadas na memória, a gente pode visualizar aqui. E esse é mais um algoritmo nosso, então. Ok? Neste próximo exercício, então, o exercício 7, o enunciado dizia o seguinte. Faça um algoritmo que leia três números inteiros. A seguir, o algoritmo deveria calcular e escrever a média aritmética e a média harmônica destes três números. As fórmulas são dadas a seguir. E aí, nós temos aqui um trabalho a ser feito com essas fórmulas que vocês estão vendo aí na lista de exercícios. Essas fórmulas, vamos primeiro analisar quais são as nossas entradas, né? Sempre o primeiro passo é esse. Faça um algoritmo que leia três números inteiros. Então, a nossa entrada, as nossas entradas serão esses três números inteiros, que eu chamei aqui de A, B e C. E criei três variáveis, todas do tipo inteiro. Para que o usuário possa digitar os três números inteiros, a gente possa armazenar esses três números na memória para, então, fazer os nossos cálculos. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelas nossas entradas. O usuário vai digitar o A, o B e o C. Então, escreva, digite o primeiro número inteiro, leia A. Digite o segundo número inteiro, leia B. Digite o terceiro número inteiro, leia C. A partir dessas entradas, então, eu já tenho os dados para poder fazer esse processamento, fazer os cálculos, né? E aí, como eu falava, a gente tem que fazer um processamentozinho aí. A gente tem que trabalhar um pouquinho essas fórmulas, porque a gente já sabe que eu não consigo fazer frações, representar frações aqui. Mas, como a gente já viu, o que é uma fração, senão uma divisão, não é mesmo? Então, a gente tem aqui a média aritmética, né? Nós criamos mais duas variáveis de apoio aqui para fazer esses cálculos, que é a variável aritmética e a harmônica, que, de fato, é o processamento que está sendo exigido. As minhas entradas é o A, B e o C. O processamento, o que é? É justamente o cálculo da média aritmética e a média harmônica que foi pedido aqui para o nosso exercício. E depois nós temos que verificar as saídas, que são justamente os resultados desses dois cálculos. Então, para o nosso processamento, eu precisei de duas variáveis. A variável aritmética e a variável harmônica. Os nomes, vocês podem ter colocado nomes diferentes, isso não tem nenhum problema, né? Então, a média aritmética recebe A mais B mais C dividido por 3, que é o que mostra a nossa fórmula no enunciado do algoritmo. Então, eu vou somar os três números e dividir por 3. E a média harmônica? A média harmônica, segundo a fórmula, é 3 dividido por... E aí, nesse caso, eu preciso dos parênteses porque eu tenho um somo e divisão, né? Então, vamos lá. 3 dividido por 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, que é o que diz a nossa fórmula lá, ok? Feito isso, eu já tenho o cálculo do processamento. Me resta o quê? Mostrar na tela a saída. Então, escreva L. Aqui eu estou usando escreva L para que ele fique um embaixo da outra. A média aritmética é aritmética 2.4, 2.2. Mais uma vez, formatando a saída de um valor do tipo real, porque essas variáveis são reais. E aí, para evitar aquela quantidade grande de casa depois da vírgula. E, de novo, escreva L. A média harmônica é harmônica 2.4, 2.2, ok? Minhas entradas, o processamento que era esperado e a saída que o usuário gostaria de ver. Vamos testar? Executar. Rodar o algoritmo. Vamos tentar digitar alguns valores aqui. Primeiro número inteiro é 5, segundo número inteiro é 8, terceiro número inteiro é 9. Está aqui. A média aritmética é 7.33 e a média harmônica é 6.88. Mais uma vez, observando que o resultado desses dois cálculos, nós temos aqui números reais com várias casas depois da vírgula, mas a formatação garantiu que a gente tivesse na tela somente duas casas depois da vírgula, ok? Então, neste próximo exercício nosso, exercício número 8, a gente tem a seguinte informação. Escreva um algoritmo para ler uma temperatura em graus Fahrenheit, calcular e escrever o valor correspondente em graus Celsius, e a fórmula de transformação é a seguinte, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, onde C é a temperatura em Celsius e F é a temperatura em graus Fahrenheit. Percebam mais uma vez que a gente vai precisar dar uma trabalhadinha naquela fórmula ali para poder fazer o cálculo. Depois eu vou mostrar como ficou a nossa fórmula. E aí a gente tem, então, sempre o primeiro passo é refletir quais são as nossas entradas. O algoritmo diz assim, escreva um algoritmo em paralelo, uma temperatura em graus Fahrenheit. Então a nossa entrada é a temperatura em graus Fahrenheit, ok? E como o cálculo, como a solicitação é que a gente faça uma transformação para graus Celsius, nós declaramos duas variáveis, aqui a temp C, temperatura em Celsius, e a temp F, temperatura em Fahrenheit, ambas do tipo real. E aí eu inicio por onde? Pelas entradas. Qual é a minha entrada? Temperatura em graus Fahrenheit. Então escreva, digite a temperatura em graus Fahrenheit, leia temp F. Temp F, então, é essa temperatura digitada pelo usuário. E aí agora, fiz as minhas entradas, vou partir para o processamento. Qual é o processamento? É o cálculo em si. Se nós formos isolar, e aí a gente precisa voltar lá para a matemática, né? Se nós formos isolar daquela nossa fórmula, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, se a gente for isolar o C, que é a temperatura em graus Celsius, eu tenho como resultado o quê? 5 vezes temp F menos 32 dividido por 9, ok? A gente faz aqui, isolando o C, lá da matemática, conceito da matemática, eu isolo o C, e eu tenho como resultado temp C é a temperatura em Celsius, ou o C, no caso da fórmula, é 5 vezes temp F menos 32 dividido por 9, ok? Esse é o nosso processamento, é o cálculo, é essa conversão da temperatura em graus Celsius para Celsius. E aí a gente, então, feitas as minhas entradas, calculado o meu processamento, me resta, então, fazer a minha saída, né? E a saída é a temperatura em graus Celsius é, escreva temp C. Aqui é uma maneira diferente de mostrar a saída desse algoritmo, para que vocês percebam que o comando escreva, ele vai mostrar na tela as informações uma do lado da outra também. Eu não preciso fazer, eu poderia ter botado uma vírgula aqui, e temp C, antes de fechar parênteses, ele também funcionaria como a gente já viu nos outros, ok? Vamos dar uma olhadinha? Rodar o algoritmo. Digite uma temperatura em Fahrenheit. Vamos botar aqui 40 graus Fahrenheit. 40 graus Fahrenheit é 4,44 graus Celsius. Percebam que como eu não formatei a saída, aqui, vejam só, eu não formatei a saída, né? O resultado apareceu justamente com todas as casas, depois da vírgula, que foram apuradas pelo cálculo, né? Isso não é necessariamente um erro, mas é só uma forma diferente de apresentar, ok? E nesse nosso próximo exercício, galera, a gente tem o seguinte anunciado. Escreva um algoritmo paralelo ao raio de uma circunferência, calcular e escrever o comprimento dessa circunferência. A fórmula do comprimento é, aí, entendendo C como comprimento e R o raio, então, C, comprimento, né, é igual a duas vezes o π vezes o R, né? E aí, o exercício pede, use o π como uma constante de valor 3,14. Vamos lá. Nosso algoritmo, a gente tem que refletir mais uma vez quais são as nossas entradas. Escrever o algoritmo para ler o raio de uma circunferência. Então, minha entrada é o quê? O raio da circunferência. O processamento é justamente o cálculo desse raio, né? E aí, a saída vai ser justamente o resultado desse cálculo. Então, nós vamos precisar aqui de duas variáveis. A variável raio, para armazenar essa entrada que o usuário vai fornecer, e a variável comprimento, que é aquela necessária para fazer o cálculo, para armazenar o resultado do cálculo que foi feito. E ele pede aqui, declare o π como uma constante. O que é uma constante? É um valor que não se altera ao longo do nosso programa. Eu tenho duas variáveis, a variável raio e a variável comprimento, todas do tipo real. E a gente inicia. Eu declarei aqui π como uma constante. π recebe 3.14. E aí, a gente começa com as nossas entradas. Então, escreva, digite o raio de uma circunferência. E aí, leia o raio. O usuário vai me digitar o raio. E eu vou armazenar isso na memória, na variável raio. Ok? Tem mais alguma entrada para fazer? Não tenho. Então, eu vou passar ao processamento. E o nosso processamento é a fórmula que foi fornecida, que é C igual a 2πR2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento recebe, a variável comprimento está aqui, recebe duas vezes o valor de π vezes o raio que foi lido que está aqui. Ok? Então, feito esse cálculo, eu já tenho o resultado do comprimento dessa circunferência. Me resta o quê? Me resta, então, mostrar na tela a saída que era esperada, que é justamente o comprimento da circunferência. E que a gente vai usar, então, para isso o comando escreva. Então, escreva o comprimento da circunferência é, vírgula, comprimento, 2.4, 2.2, para de novo formatar a saída. Ok? Então, escreva o comprimento da circunferência é, 2.4, 2.2, para formatar a saída da variável comprimento. Vamos testar? Run, rodar o algoritmo. Está aqui o cara. Digite o raio de uma circunferência. O raio vai ser 50. O comprimento da circunferência é 314,16. Ok? Então, pessoal, nesse último exercício aqui dessa nossa lista, a gente tem o seguinte enunciado. O preço de um automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica com o preço dos impostos, 45% do preço de fábrica. E a porcentagem do revendedor, 28% do preço de fábrica. Faça um programa que leia o nome do automóvel e o preço de fábrica e imprima o nome do automóvel e o preço final. O início da nossa reflexão é justamente essa. Quais são as minhas entradas? Então, vamos voltar para o enunciado. Faça um programa que leia o nome do automóvel e o preço de fábrica. Então, essas são as nossas entradas, ok? E imprima o quê? O nome do automóvel e o preço final. Então, que variáveis eu vou precisar? Eu vou precisar da variável o nome do carro, porque alguém te manda ler o nome do carro. Eu vou precisar do preço de fábrica e o preço final. O preço de fábrica é uma das entradas que o usuário vai me fornecer. E o preço final é o cálculo que justamente eu vou fazer. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar pelas entradas. Escreva, digite o nome do automóvel. Nunca esqueçam do parênteses, das aspas. Eu estou aqui só citando o comando, falando aqui o comando mais de forma objetiva. Mas não esqueça da sintaxe correta dele. Então, escreva, digite o nome do automóvel. Leia nome, ok? Aqui é a nossa primeira entrada. A próxima entrada, escreva, digite o preço de fábrica. Leia preço de fábrica. Com esses códigos eu encerro as minhas entradas. Tenho mais algum dado que o usuário vai me fornecer? Não tenho. O que eu preciso fazer agora é justamente o cálculo que foi solicitado. Que é o preço de um automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica com o preço dos impostos. E os impostos a gente tem 45% do preço de fábrica e a porcentagem do revendedor. Eu vou usar aqui uma maneira de fazer esse cálculo. Mas a gente sabe que existem outras, viu? Então, vamos lá. Preço final recebe o preço de fábrica que foi digitado mais... E aí nós temos o preço dos impostos. E quanto é que são cobrados os impostos? 45% do preço de fábrica. 45% sobre o preço de fábrica, ou 45% do preço de fábrica, é cobrado sob impostos. Então a gente vai botar preço de fábrica vezes 0,45. Eu não tenho como colocar aqui, gente, 45%, símbolo de porcento. Mas o que é 100% se não o inteiro, o todo? E se eu quero 45%, eu quero só uma parte desse todo, uma parte desse 1 inteiro, que é representado pelo 0,45. Ou então, por 45 dividido por 100. Nós podemos colocar aqui preço de fábrica vezes 0,45, como eu fiz. Ou então, preço de fábrica vezes 45 dividido por 100, que é exatamente a mesma coisa, que é o mesmo 0,45. Mas então, como eu fiz aqui, preço de fábrica mais preço de fábrica vezes 0,45, mais preço de fábrica vezes 0,28. Ou então, vezes 28 dividido por 100. Ok? Tem mais algum processamento a fazer? Nesse caso, acho que eu não comentei. Nesse caso, preço de fábrica vezes 0,28 é justamente porque é a porcentagem de comissão, a gente chamou assim, do revendedor. Então, eu tenho o preço final sendo composto pelo preço de fábrica, mais 45% do preço de fábrica relativo aos impostos, e mais 28% do preço de fábrica relativo ao percentual de comissão do vendedor. Após esse cálculo, a gente só nos resta, então, fazer a saída desse valor. E a gente colocou aqui o preço final do veículo. Aí vejo mais uma forma diferente de fazer o comando de escreva. Eu fiz a união de várias expressões aqui. Então, ele vai montar uma frase completa com os dados que foram solicitados como saída. Nossa saída é, imprimo o nome do automóvel e o preço final. Então, o preço final do veículo, nome, é preço final, 4, 2. Então, ele vai botar na tela o preço final do veículo, o conteúdo da variável nome, de novo, a palavra é, dessa maneira, e o conteúdo da variável preço final. Vamos executar para ver isso aqui. Vou dar o algoritmo. Digite o nome do automóvel. Fusca. Digite o preço de fábrica. Está aqui, 30 mil com Fusca. O preço final do veículo Fusca é 51.900. Ok? Percebam a linha de código que a gente fez aqui para a saída. O preço final do veículo, nome. Então, o preço final do veículo Fusca é, o nosso vai estar aqui, o conteúdo da variável preço final, que foi calculada a partir da fórmula que a gente forneceu, e com a saída formatada para duas casas e depois a lei. Ok? Pessoal, então, com esse exercício aqui, a gente encerra a nossa lista de, a nossa, nosso vídeo de comentários dessa nossa lista. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto no nosso próximo vídeo com mais comentários a uma lista de exercícios, para que a gente possa fixar bem esse conteúdo aí de desenvolvimento de algoritmos, utilizando o Visual G, esses algoritmos lineares. Ok? Se inscrevam no canal, caso ainda não tenham feito essa inscrição. Deem um joinha e não esqueçam de dar uma olhada nos nossos próximos vídeos aí, nos vídeos dos nossos colegas que estão no ar aí no nosso canal. A gente se fala depois. Um abraço. Tchau.